Essa mulher me chamou pra gravar, gente, qual será o desafio? Chega mais, bebê! Chega mais, chega mais! O que tá fazendo aí? Tô gravando! Ah, novidade! Vai! Salve, galera! Beleza, galera? Tá, eu vou virar o casal. Vocês estão assistindo aí nossos videozinhos aqui de chunga dia a dia e vamos continuar. Só vamos sabar. Desafio de cócegas cantando, galera! Desafio de cócegas cantando. Será que o bebê vai conseguir cantar? Mulher já canta mal. Aí vai desafinar a porra toda, aí, nas coças e tudo. Na cadeira. Vamos sabar. Eu canto mal? Não. Eu canto. Bora lá! Pá! Invo. Agora sim, já! Vem, papá! Vem, papá! Vem. Bem-vindo, desafio de cócegas. Escolha uma mulher pra você cantar. Não, escolhe você. Não, você pode escolher, pô. Pode escolher. Pensa em mim de ver o Leonardo, que eu não lembro em você agora. Então, bora! Em vez de você viver chorando por ele. Liga pra mim, não, não, liga pra ele. Pensa em mim. Já põe direto no sofá. Liga pra mim, não, não, liga pra ele. Pra ele. Eu te amo por ele. Ok, já cantei. Agora tu, agora tu. Não, pô. Já vai, continua. Pensa em mim. Já cantei. Não, e o couro? Já pensei em o couro. Em vez de você, vai. Você fica apetando, né? Em vez de você. Vai. Agora sou eu. Ah. Mulherzinha pra tu. Vai. Escolha a música. É, foi eu escolher? É. Ó o som dos batabacas, catapora até o chão. Que música é essa? Ó o som dos batabacas, catapora até o chão. Que música é essa? Tô inventando. Ó o som dos batabacas. Vai, vai, vai. Vai fazer quase que eu. Você tá inventando essa música. Que música é essa? É o Mulho de Funk. Menino, mas tu não tá sabendo a vergonha não, hein? Ó o som dos batabacas, catapora até o chão. Ó o som dos batabacas. Tá bom. É, vai. Vai, continua. É. Deixa eu ver aqui, peraí, peraí. Pô, tá na mente aqui, cara. É. Como é que é aquela música do... Que canta na Laça de Família? Ah, tá aquela que tava cantando. Pula, boi. Vai, vai, vai. Eu vou... Hoje eu vou com tudo. Hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e meto as fora. Nada segura o peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Não chega, não chega. Hoje eu vou com tudo. Hoje eu não fico de fora. Mas com saudade apertar, eu chego rei e meto as fora. Nada segura o peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Pula, boi. Pula, cavalo. Pula, cavalo de boi. Coração pula no peito. E a namorinha se foi. Já eu. Se felicitar. Já era. Ah. Deixa o like, galera. Compartilha. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.